Então vamos lá pessoal, isso aqui é o site para a emissão da CNID do município de Monte Alegre O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em por contribuente Aqui mais abaixo, colocar o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E aqui pessoal, clicar em não sou um robô Aqui mais abaixo vai ter essas informações, você clica em emitir e aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, esse aqui foi o site para a emissão da CNID do município de Monte Alegre Muito obrigado pela sua atenção